Agora uma dica mais brasileira, sucos naturais ajudam a desintoxicar o organismo. Veja agora na reportagem de Paulo César de Oliveira como preparar esses sucos depois dos exageros durante os dias de festa. O consumo de comidas pesadas pela maioria das pessoas durante esse período é grande. Nada melhor para limpar o organismo do que os sucos naturais. Nessa mesa estão algumas frutas que podem ajudar nesse processo de desintoxicação alimentar que nós vamos conhecer agora. Melancia, abacaxi, melão e coco. Os sucos dessas frutas estão entre os mais indicados para desintoxicação. Convidamos a nutricionista para nos explicar sobre a importância dos nutrientes desses alimentos e o efeito que eles trazem para o organismo. Bem, vamos então começar pela melancia, que é uma fruta riquíssima em água. Você pode fazer o suco somente da melancia, sem acrescentar mais água, porque ela já é rica em água e ela tem um poder desintoxicante muito bom. As enzimas do abacaxi ajudam no processo digestivo. Bem, nós também temos o abacaxi, que é uma fruta rica em enzimas, muito digestiva, que vai ajudar também na sua desintoxicação. Você pode passar o abacaxi pela centrífuga, cortá-lo assim, e você então vai ter um suco puro. Você não terá as fibras, mas você terá as enzimas que poderão ajudar muito na sua digestão. O suco de melão, rico em minerais, também é fácil de fazer. Que é uma fruta também riquíssima em água, em minerais e vitaminas. Então você também poderá fazer o melão como melancia, apenas bater o melão ou passar pela centrífuga, sem necessidade alguma de água. A água de coco pode ser misturada com vários outros sucos. Você pode misturar a água de coco com abacaxi, você pode misturar até mesmo com folhas de couve, que também é um bom desintoxicante, riquíssimo em cálcio. E ainda, se você acrescentar um pouco de limão, você vai fazer fixar o ferro que a couve oferece. Segundo a nutricionista, é importante que o nosso organismo passe por um período de descanso alimentar. Se ele for sobrecarregado com muitas guloseimas e gorduras, realmente é importante. O seu fígado, o seu rim vai ter oportunidade de serem desintoxicados e você ter uma melhor saúde. Todos nós, independente mesmo de exagerarmos ou não, é importante, às vezes, uma vez por semana, fazermos uma desintoxicação, dando esse descanso para o organismo.